Bom dia, trailerandos! Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar oito coisas que nós detestamos no nosso trailer. Não cinco, não quatro, não nove. Oito coisas que a gente odeia no trailer. Então, trailerandos, na verdade, calma. Calma. Na verdade, a gente adora o trailer, né? É. Como dizia Vicente Matheus, ele é invendível e imprestável. A gente ama o trailer, não troco nem por outro modelo. A gente é apaixonado pelo nosso trailer. Mas tem algumas coisinhas, né? É, alguns detalhes que... Que a gente não entendeu porque que os americanos fizeram. Então nós vamos mostrar pra vocês essas coisas que realmente tem horas que dá ódio. Dá vontade de morder o cotovelo. Vamos lá! Então, quem é que não gosta de uma pizza no trailer, então? Uma noite de preguiça, depois que você fez as atividades, chega em casa, uma pizzinha. Abrir um vinhozinho. Então, pessoal, o nosso fogão, ele é super legal. Grande, tem três bocas. O acendimento dele aqui, ó. Automático, né? Super tranquilo. Só que aqui no forno, que também é grande, super legal, a gente precisa usar o bom e velho MagiClick, porque lá embaixo não tem acendimento automático. Isso pode dar problema, porque se, por exemplo, eu desligo o forno e quero ligar ele de novo, ele vai tá quente, ó. Já queimei o braço aqui fazendo isso. Então, isso é uma coisa que a gente odeia. Hora do banho. Não precisa ir no banheiro, do campo, enfrentar aquela molhadeira do chão. Às vezes tem fila, então... Só alegria. Só alegria. Não precisa ir no banheiro. Então, gente, vocês viram? O box é muito apertado. O resto do banheiro, tudo bem, é ok. O privado é bacana, dá pra você sentar com conforto, a pia fica localizada. Tem armarinho, né? É. Bem legal. Mas o box, a área do box é muito apertada. Então, é um exercício realmente pra tomar banho, colocar, deixar o chuveiro fixo, botar ali no lugar, se ensabuar e tal. Realmente, existem outros modelos, né? Isso. Que o box é maior. Nós chegamos a cogitar, né? A ter um banheiro maior. Mas aí, nós gostamos tanto desse modelo, que resolvemos, né? Aceitar esse box pequeno e ficar com o modelo que a gente... Mas a gente tem uma alternativa, que é o chuveiro lá fora. Esse trailer tem um chuveiro externo, com água quente, misturador, certinho, bacana. Então, o que a gente fez? A gente comprou uma barraca banheiro na Decathlon. E a gente coloca ela virada com a porta para o trailer, de maneira que fica privativo. Coloca um banquinho lá dentro, ela é bem grande. E toma-se banho lá fora, principalmente no verão ou em dias que não está muito frio. Em dias de inverno, a gente toma banho aqui dentro mesmo, dá preferência. Porque, como a Diana falou, comentou, às vezes o banheiro do campo está longe, está aquele friozinho, você não quer sair, não quer voltar molhado. Eu, particularmente, quando dá, eu prefiro tomar banho em um local mais amplo. Mas, é o que temos. Eu já prefiro tomar banho aqui. É, é. Eu odeio esse banho. Então, pessoal, o colchão que vem aqui no trailer é um colchãozinho dessa altura, assim, que nós usamos ele na nossa primeira viagem, nós ficamos um mês, e na volta ele estava todo afundado já, estava terrível. Então, nós resolvemos trocar o colchão, porque ele estava dando dor nas costas, você fica afundado, e nós resolvemos trocar e colocamos um colchão de mola. Super. Super grande, gigante aqui. Ele ficou mais alto e super confortável aqui. Colchão original? Não, sem chance. Não rola? Não rola. A gente odiou. Odiou. Mas, já resolvemos esse problema, né? E é um tamanho padrão, né? É, tamanho padrão Queen. A gente tirou as medidas. O único senão é colocar ele aqui dentro. Tem que tomar cuidado para não estragar nada. Mas, a gente conseguiu. Ai, num dia ensolarado como hoje... Tá quente, né? Tá quente, né? Amor, liga o ar-condicionado um pouquinho. Nada como ar-condicionado. Oh, que beleza. Vamos desligar. Vamos, né? Mano do céu. Esse barulho? Podia ter feito um negócio mais silencioso, né, Otisã? Ah, mas de noite, né? Naqueles dias de calor, ele quebra um galho. É, eu na verdade, eu tenho um segredo. Vou mostrar para vocês. E aí, amor? Amor? Estou falando com você, amor. Hã? Ah! Não dá para ser feliz com esse barulho de ar-condicionado dentro de um ambiente pequeno e fechado como o trailer. Roteiros. Gente, eu não sei vocês, mas eu gosto de dormir no escuro. Eu detesto claridade para dormir. Claridade me acorda. Não me deixa dormir direito. Como vocês podem ver, o isolamento de luz do trailer não tem como. não existe. Então, amanheceu, clareou, meu filho? Tu acorda mesmo. Essa é uma coisa que eu odeio no trailer. Então, esse trailer, ele tem aqui o aquecimento de água que pode ser elétrico e quando você está fazendo um wild camping ou não tem eletricidade à disposição, ele pode ser a gás. Então, ele tem o aquecimento a gás ou o aquecimento elétrico, que é super legal. Ele aquece a água do banheiro, da pia da cozinha e do chuveirinho lá fora. Mas aí... Mas aí, nós temos o sistema do chuveiro que é assim um pouco complicado. O que a gente faz? A gente abre aqui a água quente. Aí, como o bolo esquenta muito, fica mega quente. Aí, você regula aqui com água fria até você achar que está bom. Quando você achou que está bom, a gente pega o chuveirinho aqui, puxa esse botãozinho e pá! Temos água aqui. E a gente pode parar a água aqui também. Esse é o super sistema. Quando acabou o seu banho, você abaixa o negocinho aqui, fecha a torneira e libera a água. É um sistema extremamente chato porque nem sempre vai de primeira. Às vezes, você puxa o pininho, a água não sobe. Às vezes, você está tomando banho. Quando você terminou o banho, fica a pressão no cano. Você baixa o pininho, a água não volta. Ou seja, eu odeio esse sistema. Uma coisa... Bá! Ô, tio Sam, podia ter dado um negócio mais direto, menos... Tem modelo de trailer? Tem modelo de trailer que não é assim. Que o negócio... Não tem esse pininho assim pra baixo. Não sei o que inventaram esse negócio aí, cara. Ah, eu detesto. Odeio. Nada como o Tostex de manhã. Ô, delícia! Gente, americano é neurótico com esses negócios de segurança. Esse alarme aí, esse sensor de fumaça, ele é muito sensível. E realmente, claro que foi uma simulação, uma brincadeira, mas... É normal a gente fazer Tostex, é normal ele disparar quando você faz Tostex pra vocês imaginarem a sensibilidade desse tipo de coisa. Ah, ele ainda fazendo miojo também, né? É. Você começou a cozinhar. Se você não ligar o... Ele dispara. Então, assim... Pelo amor de Deus, né? O trailer tem... 2x4 aqui. Entendeu? Não precisaria de um negócio desse, principalmente com essa sensibilidade. Deve ser questão de legislação. Mas é uma coisa que eu odeio aqui dentro. Principalmente quando ele dispara e você leva um baita susto porque é alto pra caramba. Você ouve, se você estiver na esquina, neguinho ouve esse alarme. Odeio. Uma das coisas que a gente ama nesse trailer é essa geladeira. Ela é duplex. Enorme. Tem um freezer aqui. Super grande. Funciona super bem. É. Congela. Pode levar sorvete. Faz gelinho. Super joia. A parte de baixo também. Bem grande. Tem gavetas e tal. Porta toda aproveitável. Ela funciona... Além disso, ela funciona na eletricidade. E quando a gente está fazendo Wild Camp ou está conectado na energia elétrica, ela funciona no gás também. É automático. É automático. A gente não precisa fazer nada. Desligou da energia, ela automaticamente entra no gás. Mas... Mas... Nem tudo são flores. Ela tem um sistema de regulagem de temperatura aqui. Esse sensorzinho ele tem que ficar aqui dentro. E... Para regular a temperatura você levanta isso ou abaixa. E quando você levanta ele cai fora. Né? Ele não fica preso. Ou ele... Anda... Você acha que está gelado e ele está aqui mais para baixo e está mais quente. E olha, a geladeira é Dometic que é a melhor marca que tem. É mais tecnológica. Agora, termostato com bagulhinho de... Pelo amor de Deus, né? Ô Dometic! Ô Zamericano! Pelo amor de Deus! Faz aquele botãozinho e faz um trimmerzinho e faz qualquer coisa. Menos esse trequinho. O que cai esse negócio. O trailer anda. A gente deixa praticamente no máximo o pininho. Você puxa o trem e dá para que o caia. Que negócio está aquele fio tornado. Pelo amor de Deus. Então, esse sistema realmente eu odeio. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Não aparece. Não aparece. Bom, gente. É... É o quê? Olha aí, Jean. Olha lá. Olha para a câmera. Então, essas foram as coisas que a gente odeia no nosso trailer. Mas, na verdade, a gente ama o nosso trailer. Essas coisas não incomodam muito. É verdade. A gente convive com isso numa boa. Na verdade, são pequenos detalhes que a gente acha que podia ser melhorado e tal. Mas, assim, não é motivo para a gente não gostar do trailer ou para a gente querer trocar o trailer ou para a gente dizer que eu não gosto do trailer por causa disso, 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 disso. Pelo contrário. A gente adora sair com o trailer. Adora essa vida de trailerista. Chama você. Venha para esse mundo. Sabe? Compre o seu trailer usado, pequeno, qualquer coisa, uma barraca e vem para esse mundo que é muito legal. É isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se no nosso canal. ative o seu sininho aí, o sininho de notificações se você quiser receber as notificações. E a gente se vê trailerando por aí. Tchau. 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 Fala tchau. Tchau trailerandos. Tchau trailerandos. Desliga lá. Desliga. Desliga lá.